BORBOLETINHA Para a matrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau, pau BORBOLETINHA Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a matrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau BORBOLETINHA Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a matrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau, pau